Ai, e lá o jacararu, jacararu tão pedindo pra me levar feno, vou lá levar, cavalo, ô cavalo, cavalo, acorda Cavalo, deixa eu tirar o feno aqui, vamos lá, cavalo, para de se mexer, vamos lá Ai, ai, quebrou, acho que o cavalo morreu Meu Deus, pobre do cavalo Vamos lá, cavalo, pode ir Se o cavalo não vai sair do lugar, não tem como Meu Deus do céu Cavalo Cavalo assassino Matou, já era, pode pegar outro cavalo, já morreu Monstro Vai cavalo com essa aqui Cavalo com essa aqui Escravidão, então Cavalo assassino, nunca vi Assassino é tu? Vai ser difícil agora Vamos, Joaquina, com esse cavalo, menina Tô precisando da fazenda Tô precisando da fazenda, faz esse cavalo andar Se o Joaquim não gosta de pessoa demorada Tá a última chance, senão vai ser demitida Não, ainda tem mais 20 chances Não, senhora, eu que mano Ai, pobre do meu cavalinho Nossa, vai matar o bichinho Não, foi demitida Larga meu cavalinho É o cu do cavalo Não, outra Tchau Tchau